Vamos trazer hoje o segundo remédio bíblico para curar a ansiedade no coração. O primeiro, e se você não assistiu o primeiro vai ter um link aqui embaixo para você assistir, teve a ver com a gestão de pensamentos, escolher sobre o que pensar. O segundo tem a ver com a gestão de tempo, escolher o tempo de cada coisa. A ansiedade está ligada a um precipitar das coisas, a um colocar o coração no amanhã e esquecer do hoje. Jesus disse em Mateus 6, 34, Não se inquietem pelo dia de amanhã, deixe que amanhã cuida de amanhã, se preocupem com os problemas de hoje. Esse é um grande segredo bíblico. Colocar o seu coração na realidade do hoje. Pegar esse período de 24 horas e pôr nele o seu foco. Encarar a vida como um desafio diário, onde você começa ao acordar e finaliza ao dormir. A sua missão é ter um dia produtivo. A sua missão é construir algo edificante durante o dia, é dar um passo de avanço durante o dia. Lembre de Êxodo 16, Deus disse ao povo de Israel, Eu vou mandar o maná para vocês todos os dias e não acumulem para o dia seguinte, pois vai estragar. Ali Deus estava ensinando o povo de Israel a colocar o coração num dia de cada vez. É o mesmo ensino da oração do Pai Nosso. O pão Nosso de cada dia nos dê para a semana. É assim? Não. O pão Nosso do dia nos dê hoje. Meu coração está no hoje. Eu acordo e penso o que eu tenho para fazer hoje. Qual é a minha meta para hoje? Qual é o meu objetivo para hoje? E assim o meu coração fica livre da ansiedade. Esse é um conselho de Jesus. Ele é infalível. Eu pratico na minha vida e dá muito certo. Mas pastor, como é que ficam os projetos a longo e médio prazo? Eu preciso pensar um pouco... Eu preciso pensar um pouco no amanhã. Sim. Vou lhe explicar como é que se faz isso. É igualzinho a uma semeadura. Você semeia hoje pensando em colher amanhã. Mas você não tenta colher hoje. Entende? Você tenta semear. Você se concentra na atividade do hoje, que é o semear. Amanhã vai vir a colheita. Quando entra a ansiedade? Quando eu estou hoje querendo colher o que vai vir amanhã. Pensando demais na colheita. Quando a colheita está na periferia do meu pensamento. O meu foco está na semeadura. E amanhã meu foco vai estar em adubar o que eu semeei. E depois em cuidar da plantinha que começou a brotar. E depois em amparar o crescimento da planta até o dia da colheita. Onde eu vou me focar em colher. Eu me foco no processo do hoje. Ainda que o processo do hoje resulte em algo que eu espero amanhã. Mas o meu foco, o meu coração está no hoje. Carpe diem. Eu colho o dia. Eu vivo cada dia. Esse é o nosso segundo remédio bíblico para a ansiedade. E funciona muito. Pratique gestão de tempo focando em períodos de dias. Cada dia é um dia. Ao dormir você entrega o dia ao Senhor. Agradece por tudo. Pede perdão pelo que você errou. E se renova para no dia seguinte tentar de novo dar novos passos. Gostou do vídeo? Deixe um like, um comentário. Compartilhe com alguém que também precisa meditar sobre isso. Amanhã tem mais um vídeo com o terceiro e penúltimo remédio bíblico para curar a ansiedade. Shalom no seu coração.